Gente, a Globo Lixo tá causando uma polêmica porque o nosso presidente tava usando a máscara meio que torta. Cada um, Globo, usa a máscara do jeito que quer, entendeu? Entendeu? E pra você nós vamos usar a máscara desse jeito, porque vocês não merecem que nós, o povo brasileiro, assista essa emissora nojenta, porca, entendeu? Pra vocês é assim, pra vocês é assim, pra Globo, nós vamos assistir a Globo assim, a máscara pra evitar que nós não venhamos ser contaminados pela Globo Lixo, porque vocês é um vírus, são um vírus, um vírus que tem adoecido a população brasileira, entendeu, Globo Lixo? Entendeu? Pra vocês, ó, pra vocês, tá? Cada um usa a máscara da forma que quer. Eu vou usar desse jeito, fora Globo Lixo, entendeu?